Nós estamos aqui no bairro São Conrado acompanhando a DECAT, Delegacia Responsável de Combate aos Crimes contra Animais, estou com o doutor Maestro, que recebeu uma denúncia a partir do CCZ por uma australia de cachorros. Qual é a situação aqui, doutor? Então, viemos de manhã aqui no local, após receber a denúncia do CCZ, nos deparamos com um animal morto, morreu essa madrugada, essa noite de ontem e madrugada de hoje, provavelmente, em decorrência do frio, e um outro animal amarrado também, exposto aqui ao frio, né? E que estava no mesmo caminho de morrer, bem debilitado, bem ruim de saúde, né? E na casa nós identificamos dois indivíduos, dois moradores. Um nos alegou que saiu da cadeia depois de 28 dias preso, na data de ontem, às 5 horas da tarde, chegou em casa, e o outro estava morando já há alguns dias, desde que este outro chegou ontem, havia sido preso por tráfico de drogas. Portanto, os dois são responsáveis pelo local e pelos animais, e serão autuados em flagrante por maus-tratos. Doutor, a situação aqui totalmente insalubre, o animal morto, o outro preso aqui na situação também terrível, né? Já está caracterizado o crime contra animais maus-tratos, né? Sim, caracterizado o crime de maus-tratos, e também estamos realizando buscas na casa, e até agora encontramos também já munição, e vamos seguir ao término da busca aí para ver o que mais nós encontramos relacionado a crime, né? A importância da denúncia chegar até vocês, né? É, a importância da denúncia chegar, porque além dos animais, da situação dos animais que nós constatamos, a questão do maus-tratos, né? Bem grave. Também identificamos munições dentro da casa, várias munições, e estamos aguardando a chegada da perícia para terminar aqui o levantamento do local. E, doutor, nesse caso, eles poderão pegar que tipo de pena, já que o animal tem, inclusive, morto aqui? É, maus-tratos, né? Dois a cinco anos, ainda agravada pela morte do animal, e também a posse irregular de munição, né? Muito obrigado, doutor Marcio. O doutor da Decate está aqui no local esperando a chegada da perícia flagrante. Um dos envolvidos já está preso aqui na viatura da Polícia Civil da Decate, inclusive está com tornozeleira eletrônica. Ele saiu ontem por volta das cinco horas da tarde do presídio aqui de Campo Grande, retornou para casa aqui, situação dessa totalmente insalubre, né? Nós vamos mostrar aqui, com autorização do delegado, o animal morto. Aqui, olha lá, o bichinho está morto, infelizmente. Animal desnutrido, situação bastante insalubre. Esse animal morreu de fome e também de frio. Olha que situação. E o outro animal estava assim, ó. Seria a próxima vítima, né? O rio de aço, bastante nervoso, debilitado. Nós vamos sair agora aqui afora. Talvez vocês puderam acompanhar aqui com exclusividade conosco, do jornal O Estado, um flagrante, um flagrante de denúncias que partiram para o CCZ. O pessoal do CCZ veio até a residência. Quem estava aqui no local não quis atendê-los. Ele, então, pediu apoio. Essa já era décima denúncia que chega para o CCZ. Estavam atendendo o terceiro. O pessoal não quis atender eles. Eles acionaram, então, a Polícia Civil, que veio até o local, constatou, eles viram que o animal estava morto. O doutor Maércio, com sua equipe, chegou no local, encontrou o animal morto. Adentrou a residência. Encontrou este jovem que está aqui detido, que tinha acabado de sair da cadeia por tráfico de drogas. E o outro rapaz também que estava aqui no local, que inclusive a mãe dele está presa também por tráfico de entropescente. Essas são as informações repassadas para nós aqui pelo doutor Maércio. Situação bastante triste. e complicada, né? O animal acabando morrendo aí de fome, e também de fome, de sede, desnutrido, no frio, no relento. Morreu de uma forma terrível. E o outro animal que está aqui do lado da parede, preso, marrado, que também aqui seria a próxima vítima, né? Por conta da fome e do frio. Graças a Deus a ação aí da Decate, juntamente com o pessoal do CCZ, que acabou vendo a situação e vai resgatar esse animal que será abrigado, com certeza, em algum abrigo aqui de Campo Grande, que assiste a animais. E agora continuam as investigações, inclusive o outro cidadão que está aqui dentro também será levado para a delegacia, também responderá pelo crime de maus tratos, inclusive com o dólar aí do animal ter morrido. E no caso você saiba de algum animal que venha a passar, que está passando maus tratos, principalmente nesse período de frio, você pode estar entrando em contato com a Decate, ou até mesmo com o CCZ fazendo as denúncias. Essa equipe aqui, olha, esse carro aqui do CCZ, o pessoal do CCZ está andando no Campo Grande, visitando os locais que eles recebem essas denúncias, para poder averiguar de perto a veracidade. E aqui eles constataram, chamaram a polícia e agora vai ficar a cargo da justiça essa situação grave que foi detectada pela equipe do Dr. Maércio, aqui da Decate. Delegacia especializada em atendimento ao turista e também de combate a crimes contra animais aqui da capital. Se você quer ficar bem informado, entra lá no nosso site www.br.br sobre essa notícia e outras notícias aqui da capital, do Estado, do Brasil e do mundo. Logo, logo retornaremos com mais uma live informando outros assuntos. Muito obrigado. Obrigado.